Criada em 2006, a Lei Maria da Penha, com medidas protetivas em defesa da mulher, completa hoje 13 anos. Houve avanço, claro, mas ainda existem muitos casos de feminicídio. Vamos ver a reportagem preparada pelo Pedro Salgado. Roda. Eu apoio de todas as formas. De pegar sapato, bater, pegar vassoura, de abrir sobrancelha, de abrir queixo, de quebrar dente, sabe? De quebrar costela. Durante quatro anos, essa foi a realidade dessa mulher que terá a identidade preservada. Mesmo sofrendo tanta violência, disse que o ex-marido ainda fazia ela se sentir culpada. Depois da agressão, fala, tá vendo, amor, o que eu fiz pra você? Olha o que você faz, você me deixa louco, sabe? Você não devia ter me respondido, você bate de frente e às vezes você não precisa falar nada. Você olhou torto, você já apanha. Casos com tanta agressividade ainda são frequentes. No começo do ano, em Sorocaba, um médico de 38 anos foi detido ao ser flagrado agredindo a esposa grávida de sete meses. Vizinhos chamaram a polícia depois de ouvir as agressões. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Também em Sorocaba, no mês de janeiro, uma mulher de 44 anos foi morta com várias facadas. O principal suspeito é o então namorado da vítima. Segundo a família, ele era muito ciumento. No caso mais recente, no mês de julho, Kelly Cristina Parreira, de 40 anos, foi assassinada dentro de casa pelo namorado. O suspeito foi preso alguns dias depois do crime. Para combater os casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, foi criada em 2006 a Lei Maria da Penha. São medidas protetivas que estabelecem a atuação policial para enfrentar o problema. Também trouxe ações para o acolhimento das vítimas e a criação de órgãos judiciais especializados. Antigamente, as punições se equiparavam às leis de menor potencial ofensivo. Então, o agressor ia cumprir uma pena restritiva de direito, sendo impedido de ficar na rua até determinado horário. Ele ia cumprir a pena pagando cestas básicas, fazendo atividades comunitárias. A Lei Maria da Penha impede que isso aconteça. Apesar de tantos avanços, a advogada disse que a lei poderia ser ainda melhor. Poderia melhorar determinando já de plano a prisão e poderia ter, lógico, presídios específicos para crimes desse determinado tipo. Justamente porque a gente sabe que o sistema carcerário é deficiente. Então, poderia ser melhor no sentido de cada pessoa que está cumprindo uma pena por determinado crime ficar em determinado local. Os números de denúncias aumentaram. Em 2015, foram registrados quase 750 mil casos de violência no país. Número bem maior do que no ano anterior, que foi de 485 mil denúncias de violência. Para atender essas mulheres, existem casas-abrigo como essa. Aqui, as vítimas recebem todo um acolhimento e acompanhamento psicológico para a mulher e também para os filhos. A oportunidade de você fazer de novo, fazer uma coisa diferente, de ter uma vida diferente, sem violência, sabe? Uma vida mais... aquela vida que todo mundo sonha. Existe, sim, um lugar que você pode renascer, que você pode chegar doente e sair curado. Corre enquanto é tempo, denuncia, salva a sua vida. Porque se você está esperando para amanhã, para depois, para amanhã, para depois, você vai morrer e você vai ser só mais uma. Importante, importante depoimento, hein? Importante depoimento, claro e um alerta para você se tiver esse problema. Faça isso, procure ajuda, denuncie, porque o final a gente sabe que sempre é muito difícil. Apesar de todas as dificuldades, vocês viram, quase dobrou de um ano para o outro, nos últimos levantamentos, quase dobrou o número de denúncias. Portanto, a Lei Maria da Penha, muito importante. Imagina se não tivesse a Lei Maria da Penha? Seria muito pior. Ainda assim acontece, como quase dobrou, ainda assim acontecem muitos casos de violência contra a mulher. E como eu sempre falo aqui, o agressor está sempre muito perto da vítima e quase sempre dentro de casa. Infelizmente, isso continua acontecendo. Quem sabe um dia a gente vai viver momentos em que estaremos aqui dando uma outra estatística. Uma estatística positiva em relação aos casos da violência contra a mulher. Bom, se você tiver alguma denúncia, você pode ligar para a Casa do Abrigo de Sorocaba. O telefone é 961636238961636238. O DDD é o 15. Faça a denúncia. Ou então, 181 diz que denuncia a Polícia Militar. O DDD é o 15.